E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, desde já eu quero agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, galera, deixa seu like, ative o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos, beleza? Galera, vamos conferir aqui o início de gameplay de Sniper Elite versão 2. Eu vou jogar a versão remasterizada, beleza? Deixa eu só ver aqui se a gente tem alguma coisa que a gente pode modificar aqui. Eu estou jogando tudo no máximo, beleza? Resolução está tudo no ultra. Eu gosto muito de jogos estilo guerra, primeira, terceira pessoa, esses estilos de jogo aqui. E eu não poderia deixar de faltar, de ter aqui no meu canal Sniper Elite. Eu quero gravar o Sniper Elite versão 2, o 3, o 4, vamos ter todos eles aqui no canal, beleza galera? Vamos colocar aqui um jogador. Vamos colocar aqui um novo jogo. Vou colocar atirador. Vamos nessa galera. Hitler's war machine, once unstoppable, was now in the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V-2 rocket. A huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon. Fumbling Antwerp, Paris. And London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future. To the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top-secret operation Overcast. Many of the architects of the V-2 program had already been acquired. But not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for a safe passage for his team. Five of the V-2 program top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. This was my chance to take him out before he could seal the deal. I was prepared, focused, confident. Little did I know, it would turn out to be the most difficult mission I'd ever undertaken. Beleza. Prólogo. Prólogo. O Major General Hans von Eisenberg esteve negociando em segredo o salvo conduto de sua equipe. Cinco dos melhores homens do programa V-2. Ele iria se encontrar com um agente russo no portão de Brandenburg. Essa era a minha chance de eliminá-lo, antes que ele fechasse o acordo. Eu estava preparado, focado e confiante. Eu mal sabia que essa seria a missão mais difícil que me dariam. Beleza, galera. Vamos dar aqui início ao jogo. Eu estou jogando no PC, galera, esse jogo aqui. Por enquanto eu estou jogando no mouse e no teclado. Eu não sei se eu vou jogar ele direto no controle do Play 3. Vamos ver se eu consigo jogar aqui no teclado e no mouse. Faz tempo que eu não jogo jogos direto no teclado e no mouse. Beleza? Beleza, galera. Observe os prédios em ruínas em frente usando o binóculo para procurar tropas inimigas. Ok. O mouse para olhar. Use o B. Ok. Ok. Beleza, galera. Galera, esse aqui é o tutorial do jogo. Eu não vou cortar não, vou deixar. É bom que vocês vejam também. E aí vocês possam estar aprendendo também, galera. Galera, ao mesmo tempo eu estou gravando uma gameplay do Crash, tá? E também vou estar gravando gameplay do Sniper Elite ao mesmo tempo. Beleza, galera? Vamos lá? Entra no edifício em ruínas. Beleza, galera. Ok. Ok. Beleza. Ok. Vamos buscar aqui. Ok. Beleza, galera. Galera, eu estou jogando a versão remasterizada, tá? Estou jogando a versão remasterizada. E eu baixei um patch para dublar ele, colocar as legendas e tudo em português, beleza? Vá até o pátio da frente. Ao rastejar, fica mais difícil para os inimigos lhe detectar. E você terá uma mira mais firme. Se preciso, também lhe permitirá rastejar em espaços apertados. Beleza. Vamos lá, galera. Ok. Proteja-se com o objeto à sua frente e mova-se para a extremidade esquerda. Ative aqui. Ah, beleza. Equipar com a pistola. Sua pistola com silenciador pode derrubar o inimigo sem alertá-los. Ok. Mouse 2. E o 1 para atirar. Beleza, galera. Usei uma mina. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ok. Usar a mina. Beleza. Vamos lá, galera. Galera, tá bem bonito o jogo, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. and neither did his rush in contact. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. Beleza, galera. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. And then... Shoot. Beleza. Ele pediu pra segurar o E e... Galera, eu perdi meu alvo. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Galera, isso aqui... Galera, é isso aqui... Cara, é isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse game, galera. É essa animação aí... Da bala penetrando o corpo da pessoa. Meu, essa mecânica foi muito... Muito show de bola, galera. Essa mecânica aqui, essa animação, olha. É muito bonito. Muito bonito mesmo. É muito bonito. Tô vendo alguém atirar, mas não sei da mão, galera Não tô vendo mais ninguém Aqui, ó Eu tenho que subir, eu acho Acho que eu tenho que subir um pouco essa mira Deixa eu só tentar pegar aqui o jeito da mira, galera Nossa, essa mecânica é muito legal Galera, eu não tô vendo mais ninguém Beleza, olha esse jeitinho Tô vendo? Que beleza, galera Agora, não tem mais ninguém, vamos lá. Eu vou tentar no próximo episódio aí, galera. Talvez jogar com o controle para ver se eu consigo. Vamos ver como vai ser. Vamos lá, galera. Eu acho que ele está aqui. Eu acho que ele está aqui. Beleza. Beleza. Beleza, galera. Vamos pegar aqui a nossa arma principal. Não. Ai. Já vai aqui. Vai lá, tais. Asc analogas. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera, eu consigo esperar o ponto vermelho. Cadê? 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 Galera, cadê? 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 Cad E a gente vai aqui. O cérebro. Beleza. 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 Na culpa. Bem na cabeça. Ae galera. Olha isso. Cara, essa animação é muito louca. Acabei. Headshot. Isso. Nossa, bem no meio do rosto do cara. Cadê galera? Tem um grande cara de atirar aqui. Isso. Isso. Boa. Boa. Boadinho. Isso aí. Isso aqui é só headshot. Cadê? Aparece? Boa galera. Boa. Boa. Galera. Boa. Eu acho que... Deixa eu ver. Não estou vendo mais ninguém. Vocês estão vendo alguém aí? Acho que não. Vamos lá galera. Vamos ver se a gente não consegue descer. aqui. Acho que ele desce aqui. Galera, eu vou ver o que aconteceu aqui. É... Então tá aqui tá... Tá tudo dublado. Só que a legenda tá... Tá... Tá em inglês. Agora voltou de novo. Agora voltou de novo. Naturalmente, a área foi defendida. Eu esperava nada menos. Beleza. Nossa... Is... 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 Niberg. Nossa, que nome é esse? Meu próximo alvo era o doutor... Guttler... É... Crate... Sei lá o nome. Um especialista em motores de foguetes. Ele estava viajando pela cidade em um comboio armado. Acreditávamos que ele estava carregando documentos que poderiam me levar para a fábrica de produção dos V2. Onde outros três cientistas estariam esperando. Eu identifiquei um ponto da rota em que eu poderia colocar uma armadilha e parar o comboio. Naturalmente, a área estava sendo defendida. Não esperava... Não esperava nada menos. Galera... Eu vou colocar aqui... Só que aí eu... Deixa eu ver aqui só rapidinho. Beleza. Deixa eu parar aqui. Galera... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Não esqueçam de dar o seu like. De se inscrever no meu canal. Ative o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos. Eu amo esse tipo de jogo assim... De tiro... Primeira pessoa... Terceira pessoa... Guerra... Eu gosto muito desse estilo de jogos. Beleza. Espero que vocês gostem também. Galera... Compartilhe o vídeo. Vai ajudar muito no canal aqui. Beleza. Galera... Valeu e até a próxima.